No vídeo de hoje eu vou te mostrar três fundos imobiliários que são considerados bons, bonitos e baratos pela estratégia BBB aqui do Clube do Valor, que é uma estratégia justamente que foca ali em fundos imobiliários que tem um potencial legal de valorização, que conseguem também pagar bons dividendos e que tem ali uma certa diversificação interna dentro do fundo, mas tudo isso você vai entender um pouco melhor ao longo desse vídeo aqui. E eu também quero deixar claro, antes de eu já começar a citar o primeiro vídeo, que nada disso aqui é uma recomendação. É apenas os resultados de uma das estratégias que a gente ensina aqui no Clube do Valor, que é a estratégia BBB. Então não considere isso aqui como uma recomendação, mas sim como um estudo dos fundos imobiliários, de como que eles estão hoje em dia e do que você consegue aprender, do que você poderia aprender com eles atualmente. Beleza? Então se você gosta de fundos imobiliários, já deixa um comentário aqui abaixo e vamos direto para o vídeo. Vamos lá então. Primeiro fundo imobiliário que eu vou te falar aqui hoje é o RBFF11, que é um fundo de fundos, é um fundo do tipo de papel que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então ele por si só já é muito bem diversificado, mas eu já vou te mostrar isso. Mas antes, vamos lá. Qual que é a mediana do dividend yield? Quanto que ele está pagando ali por mês de forma previsível? A mediana do dividend yield nos últimos 12 meses desse fundo imobiliário está ali na casa dos 0,73% ao mês. Além disso, a relação entre o preço e o valor patrimonial desse fundo está em 0,93 vezes. Ou seja, comprar esse fundo específico é na média 7% mais barato do que comprar os fundos que ele investe. Ou seja, há um desconto embutido dentro desse fundo de fundos. E como eu te disse, os investimentos desse fundo são justamente em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, como a gente consegue ver nesses gráficos de pizza que estão aqui. Primeiro, te mostrando que 99,7% do patrimônio do fundo está investido em cotas de outros fundos imobiliários, o que é muito legal, é um valor muito alto investido justamente no ativo ideal para o fundo. Além disso, ele também consegue diversificar em vários setores diferentes. A gente tem um quarto em fundo imobiliário de logística industrial, um quarto em fundo de recebível, mais ou menos 20% em fundos de escritórios, 20% em fundos de shopping e ainda outros fundos imobiliários dentro da carteira. E a gente consegue ver esses fundos que ele investe de fato dentro do relatório gerencial do fundo, que é de onde a gente tirou essa outra imagem, essa outra tabela aqui, mostrando qual que é a alocação da carteira atual desse fundo imobiliário. A gente consegue ver que são vários fundos imobiliários diferentes e o maior deles, que é o MXRF11, ocupa menos de 8% da carteira. Então, de fato, o RBFF11 é um fundo bastante diversificado internamente. Mas vamos lá, eu já te disse quanto de dividendo ele paga, eu já te disse qual que é a relação de preço e eu já te disse no que ele investe. Quer dizer que é por isso que ele apareceu aqui no vídeo? Bom, deixa eu te falar um pouco sobre a estratégia BBB que eu citei ali no começo desse vídeo. Estratégia BBB, bom, bonito e barato, para conseguir identificar justamente os fundos que sejam bons pagadores de dividendos, que sejam bonitos de olhar, que sejam, que tenham uma qualidade maior, que tenham uma diversificação interna maior e que estejam baratos. E como eu acabei de te explicar, esse fundo, ele consegue captar justamente esses três pontos. Ele é um fundo que tem uma relação de preço por valor patrimonial interessante, ele está descontado, existe um desconto dentro dele atualmente. Ele é um fundo que vem pagando dividendos acima da média do mercado nos últimos meses e é um fundo que é muito bem diversificado. Eu acabei de te mostrar a carteira de ativos que esse fundo investe. E que fique claro aqui, a estratégia BBB não é a estratégia que eu sigo na minha carteira de investimentos, por exemplo. Eu sigo a estratégia S-Rank, que talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas que é uma estratégia que conta muitas vezes com fundos monoativos ou monoinquilinos. E esses fundos, eles não entram na estratégia BBB. O foco da estratégia BBB é pegar os fundos que sejam bons pagadores de dividendos, que tenham uma boa relação de preço e que também sejam diversificados, que tenham uma diversificação interna. Então, por isso, nesse caso, o RBFF foi um dos fundos que eu vou te mostrar, mas eu vou te mostrar dois ainda. Mas se você está curtindo a explicação, já aproveita e deixa o like aqui no vídeo, porque agora eu vou te falar que o segundo fundo imobiliário que a gente preparou para esse vídeo aqui é um fundo de tijolo, é um fundo de tijolo híbrido. Na política de investimentos dele, consta que eles podem investir em imóveis de lajes corporativas, de imóveis voltados à educação, de imóveis voltados à saúde. E é um fundo que tem a mediana do dividend yield nos últimos 12 meses de 0,72% e a relação de preço por valor patrimonial de 0,83 vezes. Então, ele também é um fundo que paga acima da média e que tem ali um desconto embutido. Os imóveis desse fundo estão aparecendo aqui na tela agora e são todos imóveis atualmente no estado de São Paulo. E o fundo que eu estou falando aqui, que eu ainda nem mencionei qual é, é o fundo XPPR11, o XP Properties. E eu sei, eu sei da objeção que você vai ter com esse fundo. Talvez você já conheça um pouco sobre o mercado de fundos imobiliários, talvez você já entenda um pouco, você pense que, ah, o fundo tem uma vacância embutida, que o fundo não está 100% alugado, que tem ali um problema de vacância, que não tem inquilinos dentro dos imóveis, mas é uma coisa que o próprio time de gestão já está trabalhando. Como a gente consegue ver nessa notícia aqui, a gente vê, por exemplo, que um dos imóveis que o fundo tem em carteira, inclusive um imóvel que está em construção no momento, vai receber tanto a Amazon como a Shopee ocupando esse imóvel. Então, assim que virar essa chave, assim que esses novos inquilinos entrarem, o problema da vacância, o grande problema da vacância que muitas pessoas falam, vai estar plenamente, plenamente não, vai estar já em parte resolvido. Então, retomando, ele é um fundo que tem uma boa relação de preço, ele é um fundo que paga dividendos acima da média, e é um fundo que tem ali uma diversificação. Ele tem vários imóveis e o time de gestão está trabalhando ali para conseguir preencher a lacuna que é a vacância atual desse fundo. Mas não é por conta desses pensamentos, desses critérios qualitativos de eu acho que está barato, de eu acho que está pagando bem, que a gente selecionou esses fundos aqui para te mostrar. Não, pelo contrário, esses fundos aqui, eles todos foram escolhidos com critérios muito, muito claros que eu vou te explicar agora. A gente passa vários filtros diferentes antes de chegar em uma determinada lista de fundos imobiliários. Deixa eu te explicar como que você poderia fazer isso por conta própria, por exemplo. Você pega todos os fundos imobiliários que estão listados em Bolsa e começa a eliminar alguns que não sejam exatamente os fundos que você pretende investir. No caso, você pode eliminar fundos que tenham baixa liquidez, com liquidez menor de 200 mil reais por dia, para correr menos risco de liquidez. Você poderia eliminar os fundos de desenvolvimento e incorporação, que têm um risco maior que muitas vezes não vale a pena correr dentro do mercado de fundos imobiliários. Você poderia eliminar os fundos que não pagam dividendos de forma previsível. É o que a gente fez, inclusive, todos esses filtros que eu estou te citando, a gente fez aqui para chegar nos fundos que eu estou te mostrando. Você pode, por exemplo, eliminar também fundos que sejam monoativos, fundos monoinquilinos, que também, nenhum desses fundos que eu estou te mostrando aqui são fundos que têm um só ativo ou um só inquilino. Todos eles têm uma certa diversificação interna. E passados todos esses filtros, o cerne da estratégia BBB é bem aquele racional de investimento em valor. Então a gente não vai simplesmente escolher qualquer fundo que passa por esses filtros. A gente classifica eles pela métrica de preço, que é a relação entre o preço e o valor patrimonial, e a gente classifica eles pela relação de quantos dividendos eles estão pagando. Se eles estão pagando um montante de dividendos legal frente a quanto custa para comprar eles, que é a nossa métrica ali, o dividend yield. Então passados todos os filtros e passadas as classificações, a gente consegue chegar a uma lista de fundos imobiliários que aqui no Clube do Valor a gente considera que entram dentro dos mais banqueados pela estratégia BBB, que seriam ali fundos bons, bonitos e baratos. E se você acha que esse processo que eu te expliquei aqui parece bom demais para ser verdade, eu quero te mostrar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui mostra o resultado do IFIX em amarelo, do CDI em azul, que é a linha que varia muito pouco, da estratégia BBB e da estratégia S-Rank. Então, por mais que a estratégia BBB não supere a estratégia S-Rank em termos de rentabilidade, investir dessa forma que eu acabei de citar, os filtros e as classificações, teve de fato um bom resultado no prazo que a gente rodou as nossas simulações. Aqui com essa outra tabela, a gente consegue perceber também as métricas de risco e de retorno da estratégia BBB, seja com 10 ativos, seja com 15 ativos, frente à média do mercado e a gente consegue perceber que sim, ter critérios claros para selecionar fundos imobiliários traz um bom resultado, tende a trazer um bom resultado para os investidores no longo prazo. Que é claro, também preciso te citar que esses critérios são legais, são bons, são agradáveis, dão uma sensação de segurança maior, mas a estratégia BBB, por exemplo, não conseguiu superar a estratégia S-Rank, que é a nossa estratégia principal aqui, que no caso não usa esses filtros de diversificação interna, que compra de fato alguns fundos imobiliários renegados, alguns fundos imobiliários mais impopulares, não é mesmo? Isso tudo para você refletir que essa segurança que alguns fundos imobiliários proporcionam, ou que pelo menos dão essa sensação, isso tudo tem um preço. Então, antes de te mostrar o terceiro fundo imobiliário, falei, né? Esse vídeo aqui vai ter três fundos imobiliários, te mostrei dois, vai ter um ainda. Eu quero te convidar para você assistir uma aula que a gente preparou ensinando como investir em fundos imobiliários com critérios claros. Uma aula explicando justamente a estratégia S-Rank. Eu vou deixar o link dela aqui abaixo, na descrição, vai ter um comentário fixado ali também. Tenho certeza que você vai conseguir achar esse link aqui embaixo. Beleza? Essa aula que a gente preparou ficou muito, muito legal. Eu realmente recomendo que você dê uma olhada nela. Então, vamos aqui passar para o terceiro e último fundo imobiliário, que eu vou te mostrar hoje, que é um fundo, que também é um fundo de tijolo, mas é um fundo focado mais no setor de lajes comerciais, o setor de escritórios, prédios de escritórios. Ele é um fundo que tem uma mediana do dividend yield de 0,75% ao mês nos últimos 12 meses e uma relação de preço de 0,87%, que é uma relação de preço também abaixo de 1%. Também existe um desconto dentro desse fundo imobiliário aqui. Como a gente consegue ver nessa imagem que está aparecendo agora, ele tem alguns imóveis diferentes de classes A, duplo A e triple A nos estados do Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ele tem ali uma certa diversificação interna, por mais que seja um fundo focado apenas em lajes comerciais. E o fundo é o fundo REC Renda Imobiliária, o fundo REC T11, que inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal. Vai estar aparecendo uma imagem do vídeo, acho que vai ter um card ali em cima para você clicar se você tiver mais interesse nesse fundo específico. Então, para o vídeo de hoje, era isso. Tudo que eu quis aqui foi te mostrar alguns fundos imobiliários que talvez nem todo mundo comente por aí, mas que passam pelos filtros da estratégia BPP. E aí, curtiu o vídeo? Então, deixa o like aqui abaixo, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no Clube do Valor. Até mais, tchau, tchau!